Coroa Dracônica de Caras 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 Vamos pegar esse minerador pra ver como é que é Reaxe thirsts for war Fazeram esse aqui pra construir depois outro negócio desse Que vai aumentar bastante a renda da bagaça Vamos começar Acho que vou esperar mais um turno de reposição Só pra garantir É hora Esse cara tá sem nenhum equipamento Você vai confederar o Hungrim Se ele quiser Eu só quero as cidades dele, só não vou usar ele não Martelo do guardião Pode ser uma boa É uma do guardião também interessante Pega ratos do guardião Pédrica protetora do ferrochefe Também é muito bom Fortificação líquida é maravilhoso Pra ajudar a tancar Hum Ah, tem umas lixeiras que tá pra fundir aqui Aqui não vou fundir não porque eles são muito bons Vou ficar com uma das sementes do renascimento aqui Esse aqui Esse aqui é o fundir Machado do carrasco Esse é bom Ferenesi pra você também, bom Uma arma longa e afiada Embuída com feitiços de desmembramento Ataque por corpo a corpo a menos 5 Possibilito ataque a despedaçadores Força da arma a mais 20% Com isso acabou todo o dinheirinho Então Passamos Um 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 Ele já faz a batalha, é só terminar de passar o turno. Vem acampando, se bem que tem outra batalha de bustos para fazer. Vamos fazer a próxima foto, do Grande Livro de Rancores. Agora contra mortos-vivos, meio emboscada. Nós chegamos ao Helfen, esse raio morto, para extrair a venganza. A grande maldade nos nossos filhos. Innocent clãs-dwarfs e uma missão de trade-missão foram fechados pelo Oath-Kalar. Essa maldade foi entrada em Damas-Kron, e a cover foi fechada em raiz. A grande maldade, não será abençado, até a garota é fechada, até os cabelos dos mortos foram fechados. Agora, Dowie, pegue seus anjos, porque os mortos vão chegar em frente. Eu devo, ou eu vou ter todos os tombos, todos os escutados, escutados por essas estrelas, deixando esses vampiros que não possuíram. Venha então, Zanguinhas, levanta seus minions, marcha-los para todos. O grande rei do Caradangor vai ter sua vingança em vocês todos. Calma-lá, calma-lá, patroa-lá. Nada pode nos impedir. Move, move. Haltam os Dwarvenlegs. Move. Haltam os Dwarvenlegs. Nada pode passar aqui. Move. Achei que não dava. Descute. 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 Move. 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 Não! Eu vou fazer isso! Estranho! Dwarf Warriors Let the Vengeance begin For the High King The Clans Unite If they get lost, no time Let's go! Watch the edge For the Ancestors Move it out Fire on the fire Slay the Oathbreakers For the Ancestors Dodge Fire the Ancestors 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 Aumenta muito fácil. Tem uma tumba aqui. Veja? E para os Ancestors que foi! Abre eles! Deixe-me uma batalha! Deixe-me uma batalha! Nossa, eu não lembro dessa batalha de busta tão fácil! Vamos pegar o tesouro... Grande Livro de Rancores! O Damascron relata cada feito infame perpetrado contra os anões, escrito no sangue dos reis e repleto de votos de vingança. Atenção menos 5% para o exército do senhor, corrupção menos 5% na província local, ataque e defesa corpo a corpo mais 3, habilidade passiva, O grande Livro de Rancores que dá ataque corpo a corpo mais 8 para os aliados em volta. Me envia à Vengeance, meu rei! Devidamente maquinados para a briga! Isso é muito! Sim! Eu! Boa! Abre Grimneer! Abre Grimneer! Abre Grimneer! Vocês vão começar o seu rei! Deve ter uma rei! Abre Grimneer! Abre Grimneer! Meu rei! Abre Grimneer! E a uma rei! Sejam demais! Para os seus ancestrais. Para a sabedoria de Valéia. Ataca! Fartilharia de novo. Força de projeto. Treinamento. Boa noite. Boa noite. Zulfbar, Zulfbar, Zulfbar. Essa blu em si é bom fazer um negócio de recrutamento. Porque a gente vai estar aqui na porta do Silvânia. A gente vai ter que atacar depois. Acho que vou começar fazendo com o Arsenal. Ou melhor, faz um negócio de crescimento. Melhor esse aqui. Melhor esse daqui. Vamos melhorar a Martela de Carvalho para o level 3 também. Que ai ninguém passa ali com certeza ali. Pode deixar fazendo esse daqui de recrutamento também. Para preparar nossas hostes que vão invadir a Silvânia. Por enquanto eu estou colocando a Ordem no escvento do mapa. Faltando! 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 Tua-tua-tua Tua-tua-tua-tua-tua Tua-tua-tua-tua-tua-tua Tua-tua-tua-tua-tua Tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-t O Dain e o Padfé tem que ser de Machado e Escudo Infelizmente não vai dar pra fazer ele montar um porco, gente Essa aí eu vou ficar devendo Bom, vamos fazer o exército do Dain igual no Hobbit, né Um monte de anão de lança Lança-Sedas, que ele usa também E Cabra Esse foi o seu exército dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminou de construir um negócio aqui no monte de combate? Aí sim Agora eu vou mudar pra esse aqui que aumenta a renda gerada das construções em 10% Essa província aqui vai ser o maior ganha-pão Deixa eu fechar uma janela aqui Dois segundinhos Tchau 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 Eu vou pegar o Kaid Esse daqui Um cadastro Eu vou dar um pra ele Eu respondo para o clã e hold Ah, esse aqui é pra Alkaid, esquece Pistola ou o que? O que você está falando? Você tem minha alígama Para a sabedoria do Lair Ah tá, o que você mandou agora ali Acho que eu já vou encurtar ele então Tem ele, machado e pistola Pode ser esse rap aí simpático aqui Ah, isso é o acordo Fracos horror Do Da Wizzern O cara está tentando fugir de mim ali Não, esse aqui agora não Põe velocidade Capacete diferente, cara Não sei, vamos ver Tem esse aqui com asinhas Tem esse daqui que parece um martelo Esse com o chifre Esse com o chifre para cima E acho que aqui só muda a cor da barba Esse aqui Esse aqui E Malcolm, boa noite, tudo bem? Boa noite Boa noite Zang, hoje é meu aniversário Ah não O cara vai fazer eu cantar parabéns, não é mesmo? Ah não Vou ter que cantar parabéns aqui gente Vocês me perdoem pela vergonha ali mas É um ritual aí que a gente faz É um ritual aí que a gente faz já por Por gerações, não é mesmo? Terei que cantar parabéns ao jovem aqui Uh, felizmente eu alcanço o cara aqui Uhul, senhor Sam Vou comer seu bolo Uhul Vou pegar tesourinho Você meu jovem Vamos levar um negócio aqui de recrutamento Pra poder pegar a roupa melhor O que é o Marco daqui mesmo? Uhul É bom hein? Vamos melhorar por que não? Se bem que de quanto eu vou precisar de dinheiro aqui depois Aqui dois turnos, bastante hein Quatro mil só aqui Mas só um problema para depois Mas só um problema para depois Retake os realms Para a guerra Cadê o exército desses caras? Cadê o exército desses caras? Eu gostava quando tinha um mod que funcionava dos heróis patrulheiros Porque eu usava os heróis patrulheiros para ficar andando pelo mapa Porque afinal são patrulheiros Eles tem que ficar espontando as coisas para mim Mas eu não gosto de fazer esconde dos heróis que não são patrulheiros Minas Gerais Minas Gerais Mas a gente tenta achar um cantinho para você A gente tenta achar um cantinho para você Seja bem que pronto E a gente tenta achar no meu inimigo Que cinza E a gente tenta achar um cantinho para você O que é que a gente tenta achar que não está Não tem mais Ent Jahres É um ato Só por isso está perdoado, senão... Opa, 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 amigão! Parada aí! Polícia do Zap! Opa, a... oa... 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 a trono é múster... um, um... um... oa... 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 Próximo turno, vamos torrar dinheiro Torrar pesadamente ainda Vamos fazer isso daqui só para aumentar a renda ainda mais das coisas Para ajudar nessa situação ai Suma-me, se você puder Suma-me, se você puder Subiça-me True King Maiax thirsts for war Nossa, o Clepeche ta perto assim Do lado Sim Sinto que o Vlad esta entediado ali É Inclusive ele recrutou o Manfred Porque a facção do Manfred morreu Eu acho que foi Nossa, passou na bordinha Vai morrer, vamos assim Otário O inimigo nos desacatou É certeza que o Angurk estará caro Quem sabe até que o Angurk É cara demais Talvez toda essa vez seja melhor ignorar o insulto Se nos concentrar no objetivo maior Morrer tudo, sempre Já temos 10 mil dinheiros para gastar 10 mil dá para fazer o que? Liberar o Jornal de Canhão Os Crank Gunners Que eu acho que é o de Minigun Vamos começar com esse daqui Oficina de Engenharia Os engenheiros anões estão sempre refinando e experimentando com suas máquinas e oficinas privadas E aí depois Vamos colocar esse daqui Fundição As profundezas das cidadelas Anãs se acendem com as numerosas máquinas de guerra criadas em suas fundições E aqui já liberou dois marcos que a gente pode construir, se eu quiser E aqui já liberou dois marcos que a gente pode construir, se eu quiser E aqui já liberou dois marcos que a gente pode construir, se eu quiser Decken ao tente E aqui já carreta O hã Na hora de estão Vamos afirmar o O A Para o clã de honra! Beards in Belts! Para a sabedoria do jovem! Beards in Belts! Pronto! O Berk achou esperar as artilheirias que estão sendo feitas ali para a curta da você hein! Bastante coisa interessante vindo ai! Agora vai demorar 5 turnos! O que? Para a sabedoria do Valeia? Por o grunge bear também! Eu gostaria de tirar você daqui mas se eu tirar você não vai ter ninguém para proteger o martelo de carvalho! Deixe-nos começar! Eu... Tem que esperar mesmo! Terminar o exército do DEM primeiro e depois termina aquele lá! Isso aqui vai para onde essa rota? Caralho! Tem essa montanha inteira! Meu deus! O tamanho dessas montanhas de carcaisers! Como é que é? Qual é o marco de carcaisers mesmo? Hum... É falecemos amigos! Cadê? Cadê meu time? Gente tem 10 pessoas na live! Preciso de ajuda dos Dream Raiders hein! Ajuda ai cara! Não tem ninguém colocando no truco! Opa gente vamos acorda ai meu! Ajuda nós velho! A gente vai morrer e vai falecer! Vocês querem perder? Vocês querem me ver perdendo? Assim não pode gente! Cada segundo que passa é precioso para nossas batalhas! Então vamos! O que é isso? Autoridade do Grande Rei, Torgri não tolera idiota, seja um dá ou um não, ele é austero, até para o Grande Rei, sua autoridade é absoluta, relação diplomática é mais 20 com os anões, concorre mais 2, cor de bola Acho que eu já evolui bastante na questão de economia, vamos bufar o militar agora Torgri concorda Veneno Negro morreu Acerto de contas, um dos nomes mais antigos no livro dos rancores da Cidadela foi arriscado, será dado um grande banquete para comemorar, é bom demais Nem era antigo, mas enfim Vem acampando até aqui Tá com mod? Estou sim Você quer saber algum mod específico ou você quer todos? Já tenho 8 mil dinheiros para gastar Vamos melhorar esse daqui Monumento para Grimnir As cidadelas de maior porte tem altares grandiosos dedicados aos deuses ancestrais Grimnir é o deus guerreiro e padroeiro dos matadores É que eu nunca tinha visto uma noculança ali É, então Não, o remake deles vai sair só em abril, mano Deixa eu passar o turno aqui que eu te manda a coletora de mod para você ver Vamos para glória para os ancestrais Move! Reacta O Salão de Guarda O Salão de Guarda abriu um guerreiro cujo dever é proteger a cidadela contra inimigos internos e externos Com essa daí já fica difícil dos vampiros entrarem aqui da gente Lembrei mais uma arma aqui, hein Quebra estrelas, quebra estrelas é sinistro Vamos pegar madeira que eu posso vir pegar esse machado aqui Esse set do matador é essencial para o herói matador É, em teoria Agora o preço vai ser esse mesmo Que não tem muito o que fazer Inflação e o caramba 4, né Mas o que a empresa falou é que pelo menos eles vão fazer valer o preço que aumentou, né O que eles não tinham feito antes Então você deve acertar esse preço aí Ela vai ter que valer esse preço aí Porque não aumentou só para a gente agora Aumentou para todo mundo E aí você tem que tomar vergonha na cara e resolver isso Peraí que eu estou abrindo minha coletânea na Steam aqui Cara, mas é o que eu falo aqui para o pessoal do canal Não sei quanto tempo você está aqui já Eu falo pessoal Assim, se você não recebe A DLC de graça ou você vai ganhar dinheiro Para jogar ela, não tem porque Você comprar a DLC a preço cheio De forma alguma Eu sei que a DLC é boa Adiciona várias coisas para você jogar Há dezenas de horas de gameplay Mas nunca compro DLC a preço cheio para esse jogo E eu falo isso amando o jogo de coração Olha Olha, coletânea que eu estou usando essa daí Ah, mas sem pressa Depois que lançou o mapamontes Tem tantas horas de gameplay para jogar Que nem faz falta a DLC Mas de verdade Dá para esperar tranquilo Mano, acho que eu vou chutar esses mortos rios daqui agora Tá me incomodando esses vizinhos Cadaverentos aqui Cabanas de lenhadores Cabanas de lenhadores Os carpinteiros anões superam os artesãos do império Mas a madeira é bem mais escassa nas montanhas Renda gerada mais 100 Produção de lenhas 20 Com custo de equipamento menos 20% Para balesteiros, patrulheiros, lança setas E lança rancor dos anões Agora Acho que vou ter que fazer isso daqui no próximo turno Estava pensando em fazer a forja Perdão Sim Eu Eu vou botar os anões Nós marcamos outro É hora Cadê? Eu vim aqui para um desafio Cadê meus primos? Não estou me sentindo desafiado por vocês anões do caos Um rug Eu vou atacar esses orcs aqui também Também estão atacando o clã Angrond Eu não vou Bigorna da Perdição Recoberta de manuscritos ancestrais do Senhor das Runas Essa Forte deu à luz a mais poderosas armas rúnicas já forjadas O que você quer? Você defesa corpo a corpo Bem, tem que aguardar Daria pra fazer uma arca aqui já, hein Só esse benefício de alcance de momento de campanha ajudaria bastante a gente Vamos fazer, vai Aeródromo de caras a caracas Grandes hangares de caras a caracas são a base da famosa força aérea Mais uma de capacidade de unidade para o Thunder Bard, que é o nosso dirigível Alcança de momento de campanha mais 5% para todos os exércitos Mantenção menos 10% para girocópteros e girobombardeiros para todos os exércitos Menos 30% de custo de recrutamento para girocópteros, girobombardeiros e Thunder Bard Mais 5% de nível de recrutamento para girocópteros, girobombardeiros e Thunder Bard E mais 5% de velocidade também para essas mesmas unidades Isso pra todos os exércitos Agora pode fazer esse daqui dos patrulheiros que eu falei que ia fazer Para a gente poder ter mais visão da Sylvan ali Estamos com 11 pessoas Muito obrigado a todos aí que estão presentes aí nessa live maravilhosa de hoje Gosta sim Para você que está aqui na live e venceu De não estar nessas outras lives aí Testando se vai tomar bão ou não Parabéns, você me enche de orgulho Obrigado 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 Calma aí Esse ciclo também tem menos 5% para nós guerreiros e mineradores Só pra checar aqui Sempre toma um susto essas coisas Forças Muito bem Posso te ajudar? Eu acho que o Astrag... Como é que é o nome do cara aqui? Espera aí Já vou... Drashoaf tá aqui Oi Aqui eu estou num dilema Que eu poderia ir para o Penhasco Negro E ter uma posição melhor para defender Só que se eu sair daqui O amiguinho aqui Drashoaf Já vai vir com tudo Pulo pra cima da gente aqui Pra passar pelas minas E eu não queria deixar Eu acho que vou ficar quietinho aqui Nenhum exército presente Vamos começar Vamos botar esse level 4 Que já está meio bem Salão da Guilda dos Guerreiros Quando o rei chama para o conselho de guerra Ele pede nada mais nada menos Que os guerreiros mais capazes da Guilda dos Guerreiros Desbloquear os marteladores e quebrar ferros Agora eu preciso de 6.500 Desenvolvimento Para fazer o salão dos clãs Na verdade eu vou melhorar aqui primeiro para liberar a barba longa Muitas coisas sendo construídas assim que é bom Desenvolvimento pessoal Desenvolvimento É disso que precisamos E aí Nelly Boa noite Tudo bem? Tem que jantar ainda né Tem que jantar ainda né Muito obrigado pelo resub de 8 meses Ele valeu pelo apoio E aí Aqui estou mais um dia Eu achei só meio zoado essa parte do mapa aqui E o passo do fogo do dragão Que eu acho que é aqui né Porque no mapa normal eu fechei de espinho sinistro Que atravessa esse negócio assim É bem chamativo Essa passagem aqui está meio meh E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí Gosto assim tem que chegar para ganhar E aí E aí E aí Ó Tem bastante gente aqui Bastante Orc Mas ainda assim acho que ele não vai servir para nada para vocês Minha única preocupação É esse daqui O baterista tem uma melhor melhorada Ele tem 3 usos De unidade não está tão difícil O problema é as habilidades Aquele reforço ali ignora Esse daqui É esse daqui que eu precisava matar primeiro Mas está tão pequeno esse reforço Que eu acho que vou até ignorar velho Queria tacar daqui Porque aqui eu acho bom para atirar Então gente Bem separadinho aí O cara é muito cuidado Que a situação é perigrosíssima Realmente ele vai escolher as unidades mais elite para atacar Mas não tem problema Não tem problema Dereati Vamos massificar aquele rapazinho ele do fumo Oh O açúcar O açúcar Apenas a vaga! O bombeiro! Apenas a vaga! Preparar o bombeiro! Sleu! Preparar o bombeiro! Sleu! Preparar o bombeiro! Preparar o bombeiro! Preparar o bombeiro! Em qualquer momento a bronca chega! Esse foi um morteiro que eles tinham. Eles têm mais dois. Apenas a vaga! Os clãs se unem! Apenas os britânicos! Apenas a vaga dos Ancestores! 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 Aplica a vaga dos Ancestores! Ancestoresintores! Apoie dos Ancestores! Aplica a manna de vez! Aplica a um. Açando nox! Aplica a vida dos Ancestores! Naltica a��! Aplica também cionoc! Tem dois Ancestores! Eu não sei se eu consigo expontar onde que ele vai usar a próxima vez. Não, não é isso. Não dá tempo, não aparece nada no chão. Só mais um uso, aí a batalha pode começar de verdade. Nossa, ainda dá dano de queimadura, depois que o negócio explode é só vira inteira. Não, não é isso. Não, não é isso. Isso é um requecimento. A batalha. 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 Eu vou chamar um morteilho, eu quero jogar, mano Eu vou chamar! Nada. O que é isso? Eu realmente não via onde eles jogaram. Se é que já jogaram a ultima habilidade. O que é isso? Melhores, sejam! Payback! Every good! Come on! Nothing can stop us! Kazoo! Get off your boys! Make him! Oi! Come on us! Move now! Move now! Move now! Move now! Weevetan Moj! Kuretsu Kuretsu P fiber Mark Mark I Kuretsu Kuretsu Help Kuretsu 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 The might! Os caras são caras! Para uma vingança! Eu sou o seu High King! As clãs se unem! Eles vão cair em todos! Eles vão cair em todos! Eles vão cair em todos! Eles vão cair! Vem cair! Põe os seus braços! Fire no fog! Não pode nos! Vem cair! Vem cair! Vem cair! Vamos para a vingança! Vem cair! 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 Mãe! Mãe! Volte! Vamos lá! Axos! Mãe! Ventão! 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 War of Vengeance! Ventão! 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 Ordem! Ordem! Slayers! For the ancestors! It is a victory! Teller! Longbeards! Iron Tracks! To the world! No! The champions! Magnetic! The champions! The champions! The champions! The champions! Kazook! No! Waterless! Charge! Moving! Yes! Marco! Strikeout! Oh no! The champions! Move now! Move to attack! Move now! Move now! Go! Vengeance! Embulge! Transfer! Break first! Yes, laddie! Strikeout! Here we go! 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 Come! Go! Go! Esse cara não é filho com 18 de vida né? Por favor! Ainda tem bastante Ark por aqui! O que é isso? O que é isso? Eu quero brigar com orcs Vem aqui, bem no cantinho da alegria Solta a casa dele E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí vem eles, já dizia, Ajax, Age of Mythology, vocês não vão ter coragem, né, descer essa rampinha? Acho que não, se tiver coragem, hum, hum, ai, ai papai, ai, lá vem eles, fogo no buraco. Reforços da superfície, de novo, tem um cara vindo aqui, velho. Põe aí, põe aí, põe aí, opa, opa, opa. Vou dar esse debuff aqui no escuro, hein, tira pra mim aquele cara ali. O seu general tá fugindo de mim, né, sabia que tava faltando um na conta. Agora vem cá, vem. Aqui é cinco grão, amigo. Aqui é cinco grão. Outro do Perno, Austin, na pele, público, Oh deve se tornar dificilado por aqui, pick it up e draft com o que é claro em que vem da cidade. Sou mais quinhentinha de vida Tão atirando o que? Ah, tá. Cuidado com o fogo amigo aí. Mais operários do Artigan aí, velho. Diz que ele é o dado de apagar o patrão, né velho? Não há nada que eu posso resolver! O Antips mata, hein! O Antips! Corre aí galera! Você dá essas perninhas! Tá bom, força! Uma pasta de sangue no chão! Aqui correu! Ali vai correr! Não! Nada pode parar a gente! Rage! Não me enxame suas respostas! Vai ser um pujado bombardeiro e vamos causar. Vamos seguir agora com a câmera do Globo próprio. Atensão! Três, dois, um! Atenção! Três, dois, um... Isso é isso, vingos! 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 Acho que tá desistindo de vir pra cima, né? Acho que agora é o grande avançado. Se bem que esse aqui tá ficando bem pra cima ainda. Não, não. Tá quietinho. Mas esse aqui tá... Eles tão deviam englobiros, velho. Vingos! 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 Aqui vamos! Nada pode nos impedir! Tem um bacamar dos aneis do carro ali no fundo, hein? Esse aí não queria encolocar. Não sem cabras! Vingos! 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 O que é isso? Eu vou matar o brilho! Espere ele! Fale! Espere ele! Espere ele! Fale! Fale! Não há contrações de contrações aqui! Desculpe! Muita! Fale! 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 Para ser mais preciso... Espera... Fiquei com que o Suzuki mudou a bandeira para ser humilde de fortuna. Ele desapareceu bem na hora. Não! 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 Fale! Este cara sumiu! É o Lance Sukkathos lá. Estou ligado a qual está falando... Mas ele tem um problema com pouca entidade. a do Bacamarch продукfit então está em alta e tudo muita entidade em tir Chris! Foi o tato Makathê... David irmão! Vá! Slayers! Jogos! Sim! Vá! 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 As ruas flam! Então, e pior que as baixas que eu tive mais dessa batalha que eu não fui nem para o deserto deles em si. Foi as skills de exército. Cada uso que ele fez matou o mundo a dia inteira. E não dá nem para desviar porque não aparece nada no chão, é muito rápido a skill. Vá! 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 Aperta um botão e apaga o mundo a dia inteira. Se eu mesmo fosse que nem a nuke do Ipt, tem um uso dessa skill. Não, pera! Tinha três! Tinha três! Tem uma magia, nem liga. O problema é tomar esses skills de exército. O que é isso que eu vou fazer? Não tem nada mais! O Bacamarca tem 60 de força de projeto e o Balestreiro tem 27. A Bacamarca tem 30 de força de batom. A Bacamarca tem 50 de força de batom. A Bacamarca tem 100 de força de batom. Desistiram Se eu estiver correto e o exército de operários estiver em marcha, é um sucesso Se não a gente vai ter um grande problema